Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar a terrível história da maior youtuber sul-coreana. Eu quero que vocês pensem o seguinte, imagina que a sua youtuber preferida, que você consome há anos, você pensa, olhando pelos números, pelas estatísticas, muitos de nós que não trabalham com a internet realmente não fazemos ideia de como é que funcionam as coisas, mas olhando tudo que você pensa que você sabe sobre a vida de um youtuber de tanto sucesso assim, então imagina que a pessoa tem tudo, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem sucesso, a pessoa tem a vida perfeita, a vida que muitos de nós, até a gente embarcar nessa jornada da internet, pensávamos que gostaríamos de ter, até que na verdade você descobre que é tudo um castelo de cartas e aquilo não passava de uma farsa. Ela estava sendo obrigada a fazer aqueles vídeos, ela estava sendo coagida a fazer o conteúdo que ela produzia, estavam roubando ela, ameaçando ela, extorquindo ela, e as pessoas que estavam fazendo isso com ela eram outros profissionais, ou seja, outros youtubers basicamente da mesma área e até mesmo seu namorado que praticamente mantinha ela em cativeiro. Essa é a história da Tzu Young, que é a maior youtuber coreana e que lançou agora um expose nessa última semana que parou a Coreia, tal qual o Kazooise aqui no Brasil conseguiu milhões de visualizações e está todo mundo comentando e a gente vai contar essa história para vocês hoje. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta para esse vídeo chegar em mais pessoas. E vai seguir a gente nas redes sociais, gente, a gente faz muitos vídeos por lá, para vocês ficarem por dentro, principalmente no mundo dos dramas, Se você fica aqui, você perde muita coisa. Tzu Young é um nome artístico da Park Jongwon e ela nasceu em 97 e é uma das maiores youtubers da Coreia do Sul. Ela já tem mais de 10 milhões de seguidores, ela é com certeza uma celebridade e ela atua no nicho de mukbang. Para quem não sabe, mukbang é um vídeo onde os youtubers estão comendo com a sua audiência. Eles escolhem vários tipos de comida e eles, enquanto estão comendo, experimentando, estão conversando com a audiência, respondendo perguntas, contando mais sobre a sua experiência ali com aquela comida. É uma prática de vídeos muito famosa no mundo inteiro, principalmente na Coreia. A palavra mukbang, inclusive, vem das palavras mukja, que é comer, e sombang, que é transmissão. Então, basicamente, as pessoas estão se transmitindo enquanto elas estão comendo e conversando com a audiência. É uma prática que depois dessa gigantesca onda da Hallyu com o K-pop e os dramas, se tornou tão famosa que agora as pessoas produzem esse tipo de conteúdo aqui no Ocidente também. Se vocês forem acessar a memória de vocês, vocês vão se lembrar que há 8, 9 anos atrás não era muito comum review de restaurante, comer enquanto a gente fala, comer enquanto pratica ASMR. E hoje é muito comum aqui no Ocidente também, principalmente no TikTok. Se você quiser saber a sensação de comer a comida, os molhos, o review do lugar, acredito que é muito creditado aos mukbangs. Os mukbangs popularizaram essa prática de comer e fazer review de comida. Seja qual for a comida ou o restaurante, vem muito dessa prática sul-coreana. Então a Atsu Young era, sem sombra de dúvidas, o nome, a referência pra isso lá na Coreia do Sul, tanto que ela é a mais seguida. Mas existem vários outros itens. Se você colocar mukbangs, South Korea, gente, o nível de produção de conteúdo que você vai achar é completamente intenso. Você vai ver pessoas comendo no seu dia a dia, você vai ver pessoas comendo na sua casa, você vai ver pessoas comendo em restaurantes, você vai ver pessoas comendo nas suas escolas, nas suas faculdades. Mas a Atsu Young, sem sombra de dúvidas, era o nome. E há não muito tempo atrás, essa coisa dos mukbangs começou aí a ganhar uma má fama, uma má reputação. A gente até podia fazer um vídeo só disso, pra vocês entenderem os horrores por trás desse tipo de gravação de conteúdo. Porque existem várias alegações. Alegações de que as pessoas exageram por querer na comida, que elas não comem de verdade, que elas manipulam a audiência pra pensar que a pessoa vai comer sozinha ou com só mais um convidado. Aquele tanto de comida que tem na mesa, quando na verdade é um desperdício e é uma grande mentira. E aí o grande último escândalo que rolou, em todos os criadores de conteúdo do mukbang na Coreia, foram as publis não sinalizadas. Basicamente, sempre que uma pessoa que é criadora de conteúdo, ou uma celebridade, enfim, faz uma publicidade, ela tem que sinalizar que aquilo é uma publicidade. Você não pode, é contra a lei de diversos países, inclusive, você fazer uma publicidade sem você sinalizar que você está sendo pago pra falar aquelas coisas, que você está sendo pago pra dar aquela review. Imagina então num conteúdo de mukbang, que os caras vão lá pra comer. Basicamente, a galera está sendo paga pra ir lá naquele restaurante, experimentar aquela comida e dar uma review positiva. Como é que você vai ter certeza, tipo assim, da credibilidade do que aquela pessoa está falando se você não sabe que aquele conteúdo, aquele vídeo específico é uma publicidade? Então isso estava dando uma polêmica gigantesca na Coreia. Porque teve lá em 2019, 2020, um grande expose de geral, de diversos youtubers de mukbang que estavam fazendo isso, que estavam fazendo publicidade não sinalizada. E isso, obviamente, como a Isadora falou, é contra o direito do consumidor. E nós podemos falar isso como ninguém, já que eu estudei publicidade, propaganda e você é direito. Eu estudei o código do consumidor de trás pra frente. Eu já dormia memorizando isso e aqui no Brasil, inclusive, não sinalizar publicidade é crime. Então não aceite dicas de pessoas que estão sendo pagas pra divulgar um produto sem dizer pra sua audiência que eles estão divulgando esse produto. Por isso que a gente corre tanto atrás do direito do consumidor com essa coisa do tigrinho, essas coisas que a gente vê no Brasil agora que deixa todo mundo puto, prender até o nego de por causa de rifa, basicamente é enganar a audiência, manipular eles e até sinalizam a publi, mas enfim, tá tudo dando o direito do consumidor. Quando todas as exposas de viatona, até idols de K-pop tiveram que pedir desculpa por causa de alguma publi não sinalizada referente a mukbangs, porque como a gente falou, virou uma prática que todo mundo fez no mundo. A maioria das pessoas, mesmo que não era criador de conteúdo, tinha alguma versão de mukbangs no seu canal ou pra conversar ali com seus audiências, é porque as pessoas gostam, né? Parece que é uma prática que deixa a gente muito próximo e confortável vendo uma pessoa que a gente conhece pelas redes sociais, né? Tipo, a gente tá vendo uma pessoa num momento muito íntimo, que é na hora da comida e ela tá partilhando coisas conosco, geralmente, de cunho íntimo também. Só que aí, obviamente, uma das pessoas mais implicadas nesse escândalo foi a Tsuyang. Existem também outros nichos de criadores de conteúdo na Coreia do Sul e alguns desses nichos são bastante problemáticos. Um dos nichos que a gente vai citar nesse vídeo são os nichos de criadores de conteúdo de fofoca sensacionalista, porque só pra vocês entenderem, gente, a Coreia do Sul é um país muito pequeno. Não tem tantas pessoas, assim, que são tão famosas igual no Brasil, que é um país continental. Tanto que quando a gente foi lá pra Coreia, quando a gente morou lá por um tempo, em 2020, só da gente falar que a gente tinha um canal, a gente só tinha um canal na época, a gente não tinha nem o nosso segundo canal de pop, a gente era muito menor. A gente tinha, sei lá, 100 mil seguidores. E a galera... Meu Deus, vocês são famosas, cara! Meu Deus, como é que ia sair lá no Brasil? Normal, porque nós somos ninguém, ninguém nos conhece no Brasil. Mas pra eles, só de você já ter 100 mil seguidores, já é muita coisa na Coreia. Então imagine o caso da Chiyang, que tem 10 milhões da pône de maquiagem. Essas pessoas já são referências no mundo que, de lá na Coreia, elas realmente vivem vida de celebridade. E esses criadores, ou seja, essa máfia de pessoas que criam conteúdos sensacionalistas, muitos de vocês devem até conhecer um nome muito popular, que é o Sojungle, a Sojungle, que fazia vários vídeos sensacionalistas com várias falácias em verdade sobre idols de K-pop. deu agora pra gente esse meme maravilhoso do senhora. 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 Por favor, senhora. Onde ela foi, obviamente, indiciada pelos seus crimes por diversos idols de K-pop, tipo o V, do BTS e a One Young, do IVE, por ter espalhado mentiras sobre eles durante tantos anos. O canal agora foi deletado, ela pediu desculpa, tá enfrentando agora tudo que ela fez na justiça. Mas, enfim, a Sojungle foi uma das vítimas dessa máfia dos criadores de conteúdo de fofoca sobre celebridades na Coreia. Basicamente, ela teve duas grandes controvérsias. A que está acontecendo agora e a de 2020 com as publis não sinalizadas. Em 2020, ela chegou até a cogitar a aposentadoria, ela anunciou, porque deu a maior confusão, né, gente? Porque ela é a maior de todas. Então, se a maior de todas tá envolvida nisso, a galera ficou, tipo assim, muito decepcionada, né? O nicho todo tá descredibilizado, tipo... Exato. E a gente sabe como é a Coreia, né? Qualquer coisinha, eles já extrapolam pra níveis estratosféricos, assim. Só que em um desses youtubers que fez esse exposed dos canais de Mupang, que é o Chompid, resolveu fazer uma live com a Tian. E lá ela pediu desculpa, falou que ela realmente não sabia, que não era culpa dela. E até o Chompid falou, cara, desculpa ter te colocado nesse meio, eu não sabia que você não era mal intencionada, igual os outros youtubers, enfim. Conseguiu meio que limpar a imagem dela naquela live, ela chorou, ela pediu muitas desculpas pras pessoas. Só que aí acabou que a questão virou pro outro lado, né? Eles estavam atacando a Tian, os netizens, os internautas. E agora eles passaram a atacar o outro youtuber, porque a Coreia não sabe ser comedida, entendeu? A Coreia não sabe ser comedida. Alguém há que haver um culpado. Há que haver um culpado. Se não era a Tian porque ela era uma equivocada, sincera, foi mal direcionada pelos agentes e tudo mais, então a gente tem que culpar alguém que fez alguma coisa. Exato. E aí virou contra o youtuber. Mas depois disso, passou-se um tempo e a Tian voltou até a fazer os mukbangs em 2021 e continuou até hoje. Só que a gente mal imaginava que por trás das câmeras ela já estava passando por muitos problemas, muito antes dela ser youtuber, tá galera? E esses problemas foram o que ocasionaram diretamente essas duas controvérsias que ela estava se envolvendo, tanto a das publis não sinalizadas quanto agora. Se você acompanha os nossos dois canais, você sabe que a gente bate muito na tecla, principalmente no mundo dos famosos, de relacionamentos abusivos. A gente cobriu todo o caso Burning Sun, a gente falou da morte da Cuara, a gente falou do Exposed que prendeu o ex-membro do Exo, Chris Wu. E se você segue a gente no Nat e Isa, nosso segundo canal também lá, a gente fala bastante, a gente falou sobre o escândalo Deere, a gente tem falado da trindade do mal, do hip-hop tipo Jay-Z, R. Kelly, todos esses homens maus. e vis que prejudicaram a vida de muitas mulheres. O caso da Tian não era muito diferente, ela se envolveu alguns anos atrás com o seu, até então, atual namorado, e ele se tornou meio que não só seu namorado, mas seu agente de trabalho. Ele tornou-se a pessoa que meio que era o seu secretário pessoal e a pessoa que organizava e gerenciava a sua carreira. Com a sua explosão na internet anos atrás, ele começou a forçá-la a fazer cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdos, e a levá-la pra esse caminho também das publicidades não sinalizadas. Porque, pasme, ele forçava ela a ser a ganha-pão da casa, a ser a rimo de família da casa. Ele sempre ficava, olha, o que a gente tá fazendo aqui é muito caro, sua câmera é muito cara, sendo que tudo era comprado com o dinheiro dela, com o trabalho que ela produzia, porque era o rosto dela que era vendido na internet, as pessoas seguiam ela e não ele. Até porque ele era um who, ninguém nem conhecia, ninguém nem sabia, como toda celebridade coreana, que ela tinha um namorado. Mas ele a forçava, mas ele não só a forçava com o truques mentais e com manipulação, não. Ele forçava ela também batendo nela. Ele era extremamente violento, tanto que as pessoas até reparavam ao longo dos anos, mas nem falavam nada. E agora ficou muito claro que em vários mukbangs, em vários vídeos, ela aparecia com talas, né, com, tipo assim, esparadapos, com roxos pelo braço, hematomas, né? Hematomas, tipo assim, inclusive na live que ela fez pra poder expor toda essa situação agora recentemente, seus advogados estavam presentes e mostraram diversas fotos de vários machucados dela ao redor do corpo. Então, assim, ele era um cara extremamente abusivo, extremamente violento. E ele era um cara que fazia também jogos mentais com ela, porque é o seguinte, eles namoravam muito antes dela começar a fazer a internet. E ele a manipulou pra entrar nesse meio de vídeos no YouTube, porque ele achava que ela tinha jeito. Mas, assim, manipulou tudo pra pensar que foi ideia dele, entendeu? Mesmo que isso já fosse uma vontade que ela tinha. Ela, antes de trabalhar como YouTuber, ela trabalhava em um bar. Ela era meio que gassonete, uma host. Ela ficava fazendo bebida para clientes, na maioria das vezes, do sexo masculino. E ele usava desse fato dela trabalhar, dela ter trabalhado nesse bar, pra poder ameaçá-la a não deixá-lo, a continuar fazendo os vídeos mesmo, se ela não quisesse, a continuar dando grande parte, 70%, mais de 70%, praticamente com o dinheiro inteiro pra ele, o dinheiro que ela ganhava no YouTube, porque ela tinha medo do que poderia acontecer se ele contasse que ela trabalhava nesse bar. Ela não falou nada sobre ter feito alguma atividade íntima com qualquer um desses clientes, mas só dela ter trabalhado e servido bebida pra clientes masculinos na noite, já é algo que poderia manchar a imagem dela, tanto publicamente quanto com a família. A gente sabe que a família coreana é extremamente conservadora e a família dela não sabia que ela tinha trabalhado nesse bar. Então ele usava desse fato pra poder manipulá-la durante todo o relacionamento deles. Então vocês têm que saber, gente, a Coreia é extremamente conservadora, sabe? Geralmente essas meninas que trabalham no entretenimento masculino, principalmente na noite, em bares, baladas, 90% das pessoas, se você for perguntar a história de cada um desses bartenders que você conhece na Coreia, você vai ver que eles são geralmente deserdados pela família, que eles são tidos como, por falta de termo melhor, as ovelhas negras, eles são assim, e toda a Coreia os enxerga assim, porque os filhos que dão certo são os filhos que vão pra faculdade, são os filhos que se tornam médicos, são os filhos que se tornam engenheiros e advogados. Qualquer outra coisa, se você não obter um sucesso muito grande no showbiz ou coisa do tipo, já é visto como uma carreira alternativa que não vai ser apoiada a princípio pelos seus pais, que dirá trabalhar na noite, que dirá ser uma mulher. Igual a gente fala, esse tipo de coquetelaria sensual que as meninas fazem, elas flertam com os clientes e tudo mais, não é tido como prostituição, até porque prostituição é ilegal na Coreia, então se fosse uma coisa desse tipo, nem existiria, mas é tido como tipo um emprego que uma mulher direita não aceitaria ter. Então ela sabia, cara, eu tenho 10 milhões de seguidores, ele sabendo disso, eu vou acabar com a minha carreira. E era nesse lugar que ele manipulava ela, o seu ex-namorado. E ele também manipulava ela com o crime de moca, a gente já falou do crime de moca em vários vídeos, principalmente cobrindo o caso Burning Sun. Se você chegou aqui e não conhece nada de K-pop, nada de Coreia, vai assistir esses vídeos. É o maior caso de escândalo sexual da história da Coreia e da Ásia. E o crime de moca basicamente é o crime de você filmar alguém de seu consentimento, principalmente em situações de vulnerabilidade sexual. E é um crime que é tão recorrente na Coreia, principalmente de homens contra suas parceiras, que foi homologada uma lei e existe um nome pra esse crime, que é o crime de moca. Ele já tinha filmado ilegalmente ela várias vezes, ou seja, praticando o crime de moca com ela e a ameaçando com essas filmagens caseiras. Então ela sabia, cara, ele tem muito poder contra mim, eu vou ter que continuar produzindo tudo que ele tá pedindo e continuar dando 80% dos meus ganhos, o que a gente, como youtuber no Brasil, entendendo de CPM, de ganhos e tudo, não é pouco dinheiro. E quando eu digo que não é pouco dinheiro, gente, são milhões e milhões de dólares. Dizem que a estimativa do que ele já conseguiu roubar dela nesses últimos 6, 7 anos, estima-se que está na casa entre 4 e 5 milhões de dólares. Dólares. Dólares, ou seja, o que a gente tá olhando aí é pra 30 milhões de reais. E quando chegou no escândalo da publi não sinalizada, era basicamente porque ele, como ele era o CEO da empresa que eles tinham criado, ele aceitava as publicidades, assinava os contratos no nome da empresa, pegava o dinheiro pra ele e não avisava pra Tian que aquilo era uma publicidade, pra ele ficar com o dinheiro todo pra ele. Então ela, de fato, não sabia e não sinalizava que era uma publi por não saber, porque ele não falou pra ela, ele não mostrou o contrato, ela não viu nada. Então, tipo assim, ela não sabia. Então ela realmente era uma equivocada sincera. E o Champ D, que foi o youtuber que acabou expondo ela na época, acabou sabendo dessa história também. o namorado da Tian entrou em contato com ele e falou, a gente fez isso e isso e olha, ela tá passando por muitos problemas, ela tá passando por muitas dificuldades por causa do seu exposed e a única saída que a gente vê dessa situação é eu tirar a minha própria vida junto com ela. Nos ajuda. E o Champ D falou, óbvio, vamos fazer uma live. E foi por isso que ele fez a live com a Tian pra poder redimi-la. Ele não podia contar a história porque não era a história dele, mas ele deu uma forma pra ela poder pedir desculpa pra audiência e ele aguentou todo aquele hate calado, quietinho, porque ele não queria expor um outro ser humano, que é o mais importante, querendo ou não. Só que essa situação nos últimos quatro anos foi se tornando cada vez mais insustentável. Os abusos, a traição, os moucas, toda a chantagem emocional, todo o roubo patrimonial da Tian se tornou uma coisa assim que já tava insustentável, ela aparecendo com hematomas em todos os vídeos, ela tendo que esconder literalmente sua vida pessoal. E ela falou, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa contra esse cara e ela começou a falar que ela queria terminar com ele, ele de novo, ameaçando, 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 mas tudo pra não perder a galinha dos ovos de ouro que pagava as coisas pra ele, financiava o estilo de vida extremamente milionário dele. E aí ele começou a partir pra outros níveis de ameaça, ameaçar a família, ir na casa da família. Quando ela percebeu que não só ela estava correndo perigo, mas os seus entes queridos também, aí ela acionou a polícia. Quando ela acionou a polícia, ela levou com seu time legal várias provas, que ela também apresenta na live que ela fez agora nessa última semana. Ele, descobrindo isso, atenta contra a sua própria vida e se mata. Basicamente, o processo é extinguido, porque se não temos mais o réu, não tem mais porquê o processo existir, entendeu? Na lei coreana, se o algos não está mais aqui, não tem quem a gente penalize. Então não tem mais porquê o processo continuar, então ele foi finalizado pela falta do réu. E no meio disso tudo, gente, em toda essa situação do processo, das ameaças com o seu namorado, seu ex-namorado, a Tia ainda teve que lidar com ameaças de próprios colegas de profissão, de próprios youtubers. Os youtubers dessa gangue, dos youtubers de fofoca, que não tem nenhum escrúpulo e eles não estão nem aí o que eles precisam se fantasiar, o que eles precisam fazer, o que eles vão expor. Eles estavam, tipo assim, literalmente extorquindo o dinheiro da Tia. Então ela estava sendo extorquida por essa máfia de pessoas que fazem conteúdo sensacionalista na internet. E é por isso que esse escândalo está, tipo assim, mexendo com grandes youtubers da Coreia, porque todas essas pessoas, gente, são muito grandes. Assim, a Tia, ninguém é do patamar dela, ela tem 10 milhões. Ninguém chega nem perto, tanto que ela chegou a mais 200 mil seguidores depois da exposição que ela fez. Vamos dar um spoiler no futuro. Massivamente a Coreia e o mundo todo está do lado dela, todo mundo se comoveu da dor dela, porque foi muito genuíno, ela trouxe provas, ela trouxe fatos, foi realmente um expose de gordo e infelizmente ela passou por isso, mas pra nós foi delicioso de ver porque realmente é aí uma pessoa que estava coberta de razão o tempo todo e que foi extremamente manipulada e que sofreu crimes e que todas as pessoas que fizeram isso com ela deveriam estar presas. Todas as pessoas que extorquiram, as pessoas que sabiam de tudo isso e não fizeram nada. As que chantagearam. Todas as pessoas deveriam estar presas e o processo deveria sim continuar, pois a namorada não é o único réu dessa história. Apesar de maior algoz, ele não é o único. Exato, então tinha outras pessoas que precisariam ser punidas pela lei. E basicamente, depois de tudo isso que aconteceu recentemente, alguns dias atrás, dois desses youtubers da gangue da fofoca vieram dar os seus dois centavos, dizer qualquer opinião deles. Os criadores em questão são o Kudseyeok e o Karankula e eles disseram coisas assim, só pra comprovar que essa galera realmente que produz esse tipo de conteúdo na Coreia são os pi, orais. Vocês acham que... Imagina o Léo Diaz, gente. Mas é que multiplica... Multiplica por um bilhão. É muito pior. Porque o Léo Diaz é tipo antiético. Essas pessoas produzem mentiras. Tipo assim, eles são realmente criminosos. Eles fabricam mentiras. Eles contam carocha pras pessoas. Então assim, pensa uma pessoa antiética tipo o Léo Diaz, só que que mente cabulosamente e ainda que faz parte de uma facção com milhares de outros criadores, com milhões de seguidores também. Basicamente, o que o Kudseyeok disse pras pessoas é que ele, em si, ele não ameaçou a Tian. Ele não tava fazendo nada. Ele era um intermediário entre as pessoas que estavam de fato ameaçando e a empresa da Tian. Ele não matou, ele só segurou. É, foi isso. Basicamente foi isso que ele disse. Ele não matou, ele só era cúmplice. Que ele sabia que tinha outras pessoas que também sabiam dessa história e ele tava intermediando os dois lados ainda. Entendeu, entendi. Sacou? E o Carancola disse que ele não recebeu dinheiro nenhum da Tian e que agora ele tá recebendo muitos ataques na internet e que ele tá querendo entrar em contato com a equipe da Tian pra eles poderem resolver isso aí. Ele quer um pedido de desculpas. Ou seja, eram dois youtubers da facção que sabiam que tinham diversas pessoas se chantageando, extorquindo, batendo, ameaçando a Tian e eles ainda estavam intermediando. Ele falou que você precisa pagar 500 reais. Eu não tô fazendo nada. Eu não recebi dinheiro nenhum. Eu não recebi dinheiro nenhum. Só falei que fulano ligar um criminoso e eu tô aqui na vítima. E eu tava ajudando nas negociações do crime e da chantagem. Juro, quando eu li, eu vi que esses caras tinham falado isso, eu falei, não é possível. Não é possível, cara. A cara nem treme, velho. Então é isso, gente. Vamos esperar a cena nos próximos capítulos porque esse é o caso que parou a internet nos últimos dias na Coreia. provavelmente a gente pode vir trazer pra vocês aqui mais conteúdo sobre isso, sobre os horrores por trás do mukbang, sobre o movimento 4B na Coreia. Já vamos lançar aí o challenge pra vocês. O que ganhar mais comentários a gente faz um vídeo depois de amanhã pra vocês. Então é isso. Um beijo. Tchau. E força pra Tsiang, porque o conteúdo dela era muito bom. Eu adorava ver ela. É uma tristeza que a gente pensa que as pessoas que a gente acompanha não têm essa vida calma. Pelo menos as matizas tem, tá, gente? A nossa vida é muito calma. Ninguém quer se torquear a gente e a gente não se relaciona com ninguém. ia ser abusivo, graças a Deus. Fiquem em paz. Não vou ter uma live de exposed aqui tão cedo pelo menos.